Logo na primeira semana da reestreia de Império, as músicas da trilha sonora da novela fizeram sucesso com o público. Os paralamas do sucesso, Carla Bruni, Beatles e Charlie Brown Jr., que fazem parte do repertório, ficaram entre os mais buscados no YouTube entre segunda e quarta-feira da primeira semana de exibição do Folhetim. Relembre os sucessos que marcaram a trama e estão de volta com o Notícias da TV. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Além de relembrar as lindas paisagens do Monte Roraima, A Volta de Império também trouxe ao público hits nacionais e internacionais que marcaram a história da novela e do telespectador em 2014. Desde sua volta ao horário nobre, na segunda-feira, 12 de abril, as buscas por Império saltaram mais de 800% aqui no YouTube, juntamente com as músicas da novela. A trilha sonora nada mais é do que a narrativa da novela em som, ou seja, ela ajuda o público a sentir raiva, tristeza e até se apaixonar pelos personagens, como é o caso do tema de Maria Marta e José Alfredo. A música francesa Kel Comade, da cantora Carla Bruni, teve um salto de mais de 420% de procura pelo público. A música tocou pela primeira vez quando o comendador e Maria Marta se conheceram em Genebra, e marcou os momentos de paixão entre os dois na primeira fase. A cantora e compositora Carla Bruni é italiana, porém, a maioria de suas músicas, como o hit da novela, são cantadas em francês, língua do país em que vive com seu marido, o político francês Nicolas Sarkozy. Kel Comade é o nome da canção e também do álbum de estreia da cantora, lançado em 2001. A música também fez sucesso em Belíssima, em 2005, como tema da personagem Érica, na novela de Silva de Abril. Outra canção que fez o público vibrar logo no primeiro capítulo foi Everything I Won, escrita por David Gates e gravada originalmente em 1972 pela banda norte-americana Brad. A trilha teve uma procura de mais de 1.390% na plataforma, isso mesmo, após sua performance na novela da Globo. Porém, a versão de Império foi regravada pela banda brasileira Jans. O grupo Jans já fez parte dos temas da novela Sol Nascente, com a regravação de Can't Take My Eyes Off You e também de I Love Paraisópolis, com a música autoral Eu Quero, Eu Gosto. Já Everything I Won apareceu também na trilha de Amor, Eterno Amor, em 2012, na versão original do grupo Brad. Mas não foram só os internacionais que agitaram o público de Império. Onde Quer Que Eu Vá, dos paralamas do sucesso, embala os momentos de amor entre Zé Alfredo e Eliane durante a primeira fase. A música tema do casal injustiçado também foi o tema de Anne Rodrigo em A Vida da Gente, exibida pela primeira vez em 2011, mas que está sendo reprisada pela Globo na faixa das seis. Além das duas, a canção compôs a trilha sonora de Um Anjo Que Caiu do Céu, em 2001. Os paralamas do sucesso é uma banda de rock formada em 1982, integrada por Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni. A banda teve muitos sucessos fazendo parte das novelas da Globo, como Lanterna dos Afogados, em Rainha da Sucata, de 1990. Busca a Vida, na novela Zaza, em 1997, e cuide bem do seu amor em Sabor e Paixão, de 2002. Céu Azul, da banda Charlie Brown Jr., é outro sucesso que integrou a narrativa da novela e teve uma grande procura pelo público durante a primeira semana de exibição de Império. A canção foi composta por Chorão, vocalista do grupo, e foi tema de João Lucas, o filho mais novo e rebelde do comendador. Charlie Brown Jr. é uma banda brasileira de rock formada em Santos em 1992. Outras canções da banda fizeram parte de trilhas sonoras na emissora, principalmente em Malhação. Proibida Pra Mim foi tema do personagem Escova na temporada de 1998. Já Te Levar foi tema de abertura da novela desde a temporada de outubro de 1999 até 2005. Em 2006 e 2007, as temporadas substituíram o tema de abertura por lutar pelo que é meu. Por fim, a música Luce in the Sky with Diamonds, tema de abertura de Império, voltou a ter grande procura pelo público logo no primeiro capítulo. A canção foi composta por John Lennon e gravada pelos Beatles em 1967. Porém, a versão que abre a trama das nove está na voz de Dan Torres, cantor anglo-brasileiro que marcou a novela com a regravação do sucesso britânico. Ele também regravou canções pras novelas O Profeta, Duas Caras, Caminho das Índias, Malhação, entre outras, incluindo mais dois sucessos dos Beatles, I Need You e Yesterday. Além dos hits citados, a novela também conta com as vozes de Zeca Baleiro, Neymato Grosso e Coldplay, entre outros sucessos nacionais e internacionais que compõem a trama do comendador José Alfredo. Está gostando da trilha sonora? Deixe seu comentário, fale qual música você gostou mais e se inscreva aqui no canal do Notícias da TV para não perder nada que vai acontecer na trama. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!